Foi liberado ontem a terceira dose da vacina contra a covid-19 para o público mais jovem. Adolescente de 12 a 17 anos, eles devem procurar as unidades de saúde para tomar a dose da vacina. A Tati Simo, ela tem mais informações sobre esse assunto. A Fabiana é mãe do Cauê de 5 anos. Os dois já estão vacinados contra a covid-19. A dona de casa conta que até a terceira dose tomou e incentiva amigos e familiares a fazerem o mesmo. Tomei a terceira já. E o seu filho tomou a primeira? Tomou. Sim, incentivo sim. Se seu filho tivesse essa idade, você levaria? Levaria. Na sua casa está todo mundo vacinado? Está, menos a neném. Na casa da Andrea, a história é a mesma. Os sobrinhos adolescentes receberam as duas doses do imunizante e agora podem ser vacinados com a terceira. Tem que tomar sim. É muito importante. Esse momento que a gente está vivendo é muito incerto, né? Muito complicado e a saúde está aí em primeiro lugar na nossa vida. Meu sobrinho está tomando, tem 12 anos, né? Então, tem que tomar mesmo. Criança também está aí, né? Correndo risco, né? E infelizmente é menor, mas tem que tomar porque faz parte da vida para a gente seguir ela certinha. Desde esta terça-feira, os adolescentes de 12 a 17 anos podem ser imunizados com a dose de reforço contra o coronavírus. Conforme a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja, recebe a terceira dose, quem completou o ciclo vacinal há quatro meses. Eles têm que ter tomado a primeira e a segunda dose com intervalo mínimo de quatro meses da segunda para estar recebendo neste momento a terceira dose. O que veio neste momento para atender a terceira dose é a Coronavac. Então, toda a população de 12 a 17 anos que vai estar recebendo a terceira dose será assim com a vacina da Coronavac. Em Três Lagoas, são mais de 10 mil adolescentes que têm entre 12 e 17 anos de idade. Pouco mais de 8.300 jovens desta faixa etária foram vacinados com a primeira e com a segunda dose da vacina contra a Covid e que agora já podem retornar para as unidades de saúde para serem imunizados com a terceira dose da vacina. Nós estamos aguardando um público de 8.300 jovens nessa faixa etária que foi exatamente o que recebeu a primeira dose e a segunda. Então, como o intervalo são quatro meses, após a segunda estamos aguardando aí esse público comparecer nas unidades. Apesar da nova decisão, o Ministério da Saúde não liberou ainda a terceira dose para as crianças. Já a quarta dose, essa está disponível para três grupos. Adultos com mais de 50 anos, profissionais da saúde e imunossuprimidos. Até o momento, não se fala nisso a plano nacional, não nos trouxeram ainda essa orientação. Até porque o plano nacional é muito categórico, dizendo assim que nós temos que completar o esquema preconizado desse público que já está vindo sendo atendido há mais tempo. Então, por exemplo, esse público de 12 a 17, nós conseguimos mais de 100% na primeira dose. Na segunda, nós ficamos com 77%. Então, a ideia é que a gente complete o esquema deles para depois se discutirem e abrir para o público mais jovem. Os adolescentes vão receber a vacina da Coronavac para a terceira dose. Todas as unidades de saúde estão abastecidas. Adolescentes de até 16 anos devem ir acompanhados pelos pais. Os postinhos do Santo André, Atenas, Santa Rita, Vila Aro, Paranapungá, Jardim Maristela, Vila Piloto, Interlagos, São Carlos e Vila Nova funcionam até às seis da noite. E para quem ainda está ensaiando para receber a vacina, a Dona Maria de Fátima tem um recado. Todas e quantas tiver, eu vou tomar. Incentiva que as pessoas devam tomar. Ah, com certeza. Eu sou pessoas que eu tenho problema de coração, um monte de doenças. Eu tenho mais é que tomar, né? É o conceito para todo mundo tomar. Até os mais jovens? Também, né? Que eles transmitem para a gente. Não é verdade?